133 bilhões de reais para a construção de ferrovias e duplicação de rodovias. Em parceria com a iniciativa privada, a ideia é ampliar a capacidade de transporte no país e fortalecer a economia. É o resgate da participação do investimento privado em ferrovias, mas é também o fortalecimento das estruturas de planejamento e de regulação. Veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Os programas de construção de cisternas e Minha Casa Minha Vida agora andam juntos. 40 mil famílias vão receber as moradias com a garantia de acesso a água potável. Plantas mais tolerantes à seca. Pesquisa da Embrapa cria variedades transgênicas que sobrevivem em média 40 dias. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mais recursos em infraestrutura e mais investimento em transportes. Serão 133 bilhões de reais aplicados em rodovias e ferrovias em todo o país. Os recursos públicos e privados vão fortalecer a economia, gerando emprego e renda. Incentivar o investimento para fortalecer a economia. Um programa de concessões de rodovias e ferrovias foi apresentado hoje a um grupo de empresários. A ideia é transferir a iniciativa privada, por um período de até 25 anos, 7.500 quilômetros de rodovias e 10.000 quilômetros de ferrovias. O programa prevê a aplicação de 133 bilhões de reais de recursos públicos e privados em nove trechos de rodovias e em 12 trechos de ferrovias. A parceria com os empresários foi defendida pela presidenta Dilma Rousseff como condição para acelerar o crescimento econômico, garantindo a prestação de serviços de qualidade à população. A presidenta ainda afirmou que com uma logística mais eficiente, o Brasil passa a ter uma economia mais competitiva, capaz de enfrentar a crise internacional, gerando emprego e renda. Nós estamos iniciando hoje nessa solenidade uma etapa da qual o Brasil vai sair mais rico e mais forte, mais moderno e mais competitivo. Uma etapa que dará à economia brasileira o tamanho que as necessidades de nossa população exigem. O Brasil terá, finalmente, uma infraestrutura compatível com o seu tamanho. Segundo a presidenta, o povo brasileiro e o próprio país têm capacidade de se reestruturar sem vender patrimônio público para arrecadar dinheiro. Eu hoje estou tentando consertar em ferrovias alguns equívocos cometidos na privatização das ferrovias. Hoje eu estou estruturando um modelo no qual nós vamos ter o direito de passagem de todos quantos precisarem de transportar sua carga. Na verdade, é o resgate da participação do investimento privado em ferrovias, mas é também o fortalecimento das estruturas de planejamento e de regulação. Além de deixar a economia mais competitiva e ajudar o país a enfrentar a crise internacional, o programa de investimentos em rodovias e ferrovias também vai ajudar o governo a reduzir custos. Quando reduz custos, nós estamos querendo que o Brasil cresça numa taxa elevada por um período longo, elevada para nós em torno de 5, 4,5, 5, constante. Isso para nós é fundamental. Para quê? Para garantir emprego. Nós esperamos estar construindo um ambiente adequado para o crescimento. Agora, mas também no médio e no longo prazo. E as licitações para as parcerias público-privadas já estão previstas para o ano que vem. Ferrovias e rodovias que cortam o Brasil vão ganhar manutenção, duplicação e novos trechos. A reportagem é de Maraquenup. Homens trabalhando, máquinas na pista. Em breve, em várias estradas do país, esta vai ser a cena mais comum. Os principais eixos rodoviários vão ser duplicados. Serão 7.500 quilômetros. Um investimento total de 42 bilhões de reais. Desses, 23 bilhões e meio de reais vão ser investidos nos próximos cinco anos. As obras vão atingir diretamente oito estados e nove trechos de rodovias, como a BR-262 entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. E as BR-116, 153, 101, 163, 267, 060 e 050. E a BR-040, que liga os estados de Goiás, Minas Gerais e o Distrito Federal. Isso aí é um grande caminho para acelerar o desenvolvimento e o crescimento econômico. Tomando o próprio exemplo, grande parte do sucesso da China está construído com um alto índice de investimentos no setor de infraestrutura. O modelo adotado para as rodovias será o de concessão. O governo vai delegar às empresas privadas a gerência e a execução das obras. Em contrapartida, as empresas poderão explorar a atividade, em condições ainda a serem detalhadas no ato da assinatura do contrato, previsto para o ano que vem. Vão ter empresas que vão se responsabilizar e vão ter financiadores que vão se propor financiar o programa. A seleção da empresa concessionária vai ser pela menor tarifa de pedágio. E o pedágio só poderá ser cobrado quando 10% das obras estiverem prontas. O país também quer entrar nos trilhos. Serão construídos 10 mil quilômetros de ferrovias em cinco anos. As obras vão atingir 14 estados e os principais trechos são a rodovia de integração centro-oeste de Campo Norte, em Goiás, a Vilhena, em Rondônia e a Ferro Anel, de São Paulo. Trechos importantes como Belo Horizonte e Salvador, Rio de Janeiro e Vitória serão reformados. É essencial para a integração entre os estados do sudeste, para consolidar o Espírito Santo como um polo logístico do Brasil. De acordo com o programa, o modelo de contratação será o de parceria público-privada. O governo vai contratar a construção, a manutenção e a operação da ferrovia para a primeira etapa, que é de cinco anos. Neste período, os investimentos serão de 56 bilhões de reais. Mas, no total, estão previstos 91 bilhões de reais para o setor em mais 25 anos. Isso, sem dúvida nenhuma, se reflete na capacidade do país responder economicamente, tendo uma infraestrutura que responda à demanda econômica do país. Isso também reflete nas cidades brasileiras. Além, não adianta nós avançarmos no nível de infraestrutura dentro das cidades, sem que também tenha a interligação das cidades brasileiras através dos diversos modais, sejam eles rodoviários, ferroviários, hidroviários, enfim. Nós tenhamos essa malha funcionando. Ainda pelo programa, a empresa pública Valec vai comprar a capacidade integral de transporte e fazer a oferta pública dessa capacidade. A pretensão do governo é assegurar o direito de passagem dos trens em todas as malhas para reduzir o custo da tarifa. Esse modelo de concessão ao menor preço significa você abrir, além dos recursos do governo, alavancar investimentos, mas pensando no bem das pessoas no sentido que elas paguem o menor preço possível, com boa qualidade. Ainda neste semestre, o governo deve anunciar medidas de investimentos em portos e aeroportos, além de revisar as tarifas de energia elétrica com redução das contas cobradas à população. A Anatel apresentou hoje uma proposta para evitar que o consumidor pague duas vezes pela ligação que caiu e precisou ser refeita. A repórter Priscila Machado está na Anatel e de lá traz as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Por essa proposta apresentada hoje, se uma ligação for refeita para o mesmo número e um tempo menor do que 120 segundos, será considerada uma mesma ligação e o consumidor só terá uma cobrança. A medida é válida para todos os planos e todas as operadoras, tanto nas ligações de celular para celular, quanto nas ligações de celular para telefone fixo. Segundo a Anatel, essa medida já estava em estudo, mas foi antecipada depois das constantes falhas e quedas de sinal verificadas nos últimos meses. A proposta agora está em consulta pública por um prazo de 10 dias. O consumidor pode participar pelo site da Anatel, anatel.gov.br. Se aprovada, essa mudança deve entrar em vigor em até 30 dias. Segundo a Anatel, a medida deve trazer mais qualidade aos serviços prestados pelas operadoras. O objetivo da Anatel é que as empresas melhorem a sua qualidade, inclusive se alegarem que há prejuízos nisso, é importante que elas mantenham o serviço funcionando corretamente, que não haverá nenhum tipo de prejuízo, já que as ligações não cairão. Termina nesta sexta-feira o prazo para que municípios e o Distrito Federal apresentem propostas de construção de centros de referência de assistência social e centros especializados para a população em situação de rua. A ideia é ampliar as redes básica e especial de assistência social. O portal de convênios do Governo Federal traz as instruções para o envio dos projetos. É só acessar www.convênios.gov.br barra se conv. Nessa semana, uma comitiva começou a visitar os 12 estados que participam do programa Crack é Possível Vencer de Combate e Prevenção às Drogas. A ideia é fazer um balanço das ações que estão sendo desenvolvidas. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Ana Gabriela Salles. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. Vale lembrar que o Governo Federal pretende investir 4 bilhões de reais no programa Crack é Possível Vencer até 2014. E as visitas são justamente para verificar se as ações estão sendo desempenhadas dentro do cronograma previsto. Ao meu lado, a Secretária Nacional de Segurança Pública, Regina Miki, que esteve já na primeira visita em Santa Catarina, nos dá mais detalhes. Boa noite, secretária. Bom, como funcionam essas visitas e quais as próximas cidades a serem visitadas? Meu boa noite a todos. São reuniões, reuniões de trabalho, onde nós temos os três níveis de governo. Governo Federal, Governo Estadual e Governo Municipal. As diversas áreas. Trabalhamos em cima de um cronograma, verificando se há necessidade de correção de novas pactuações e também se há necessidade do aporte de técnicos dos estados e do Governo Federal para perseguirmos a meta que pactuamos. E quais as principais metas, dá para a gente citar, do programa Crack é Possível Vencer nessas 12 capitais e depois vai se estender para mais cidades do país? No primeiro momento, são 12 capitais, mas nós vamos buscar os 27 entes federados, é óbvio. As principais metas são os serviços postos à população, serviço de saúde, serviço de assistência e até mesmo verificar os pontos de vídeo monitoramento em que faremos posterior para que esses espaços antes usados para o Crack, torne-se espaços urbanos seguros para a população. No caso de Santa Catarina, estava tudo em dia, como é que foi a avaliação? A avaliação foi uma das melhores possíveis, nós tivemos o cronograma sendo cumprido e o alinhamento conceitual das equipes que vão trabalhando lá na frente. E os próximos estados são? Nós estaremos no Rio Grande do Sul e em Alagoas. E para a população saber, qual o número que pode ligar para pedir orientação, informação sobre drogas? A ligação é gratuita, o 132, o Viva Voz, um telefone que dá todos os serviços ao usuário e também a sua família. Obrigada pela participação ao vivo. Bom, e esse número, Viva Voz 132, é gratuito e funciona 24 horas. Renata. Obrigada pelas informações, Ana Gabriela. A partir de agora, as moradias construídas pelo programa Minha Casa Minha Vida, para quem vive na zona rural de extrema pobreza, serão entregues já com a instalação de cisternas. A ideia é ampliar o acesso à água potável e reduzir os custos da obra. 170 mil pessoas que moram em regiões que sofrem com a seca promulgada vão ser beneficiadas. A meta até 2014 é instalar 40 mil cisternas. Garantir água potável para uma família inteira durante oito meses de seca em pleno semiárido brasileiro. A solução é simples, uma cisterna com capacidade de 16 mil litros de água captada da chuva. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome já financiou mais de 500 mil reservatórios no país. E agora, a partir de um acordo assinado com o Ministério das Cidades, as famílias atendidas pelo programa Minha Casa Minha Vida já poderão receber as moradias com a cisterna integrada. Até setembro de 2014, vão ser construídas 40 mil cisternas para beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida. Mais de 85 milhões de reais vão ser investidos para garantir o acesso à água potável para trabalhadores rurais e agricultores familiares, com renda anual de até 15 mil reais. Esse termo de cooperação foi extremamente, eu diria, eficaz no que diz respeito a você sanar a questão não só do déficit habitacional na zona rural, mas também dar suporte, dar as condições para que essas pessoas tenham qualidade de vida nessas casas. E isso aí se dá através da construção da cisterna que garante uma coisa que é basilar, que é água, que é vida. 32 mil cisternas vão ser construídas só na região do Semiárido e no Maranhão. A integração das ações de habitação e de saneamento gerou uma economia de custos e de trabalho, segundo a ministra Tereza Campelo. Economia de custos, economia de tempo e melhorar o atendimento dessas famílias. Às vezes a pessoa tinha água e não tinha casa, tinha casa e não tinha água, agora vão ter as duas coisas ao mesmo tempo e construídas de forma mais organizada. Portanto, ganhamos todos. Biotecnologia para ajudar a agricultura. Uma pesquisa da Embrapa está desenvolvendo variedades transgênicas de plantas resistentes à seca. Só para se ter uma ideia, as plantas testadas sobreviveram mais de 40 dias sem uma gota de água. Os pesquisadores da Embrapa identificaram no mapa genético do café um gene com uma característica específica, mas resistente à privação de água, ou seja, ideal para regiões afetadas pela seca. E esse gene, em laboratório, foi introduzido em outras plantas para levar a diferentes espécies essa vantagem genética. Uma planta transgênica é uma planta que recebeu um gene a mais, ou seja, um gene que foi transferido de uma espécie para outra. No nosso caso, nós trabalhamos com, isolamos um gene de café relacionado com a resposta seca e introduzimos em uma outra planta, uma planta modelo que se chama Arabidopsa italiana. E essa planta se tornou mais tolerante ao estresse hídrico. Testes realizados pelos pesquisadores mostraram que as plantas comuns resistiram a apenas 15 dias sem receber água. Já entre as variedades transgênicas, o tempo foi mais do que o dobro, 45 dias. Agora, a Embrapa quer introduzir esse gene nas principais culturas produzidas no Brasil, como algodão e soja, por exemplo. Cana-de-açúcar, milho, arroz e trigo também receberam a mudança genética. As variedades transgênicas também trazem vantagens ambientais, como a economia de água na produção. 70% da água doce é utilizada na agricultura. Então, se você tem que alimentar um número de pessoas crescente, a população mundial vem crescendo, hoje já somos 7 bilhões e vai aumentar, precisamos produzir mais alimentos. E aí acontece uma contradição. Mais alimentos, precisaríamos de mais água. Então, temos que desenvolver tecnologias agrícolas que precisam de menos água para a gente conseguir alimentar uma população crescente sem causar prejuízos ambientais. A previsão da Embrapa é que as espécies mais resistentes à seca sejam lançadas comercialmente em cinco anos. É muito cedo para falar em estimativa de custos, mas com certeza é oferecer essa tecnologia a um preço acessível aos agricultores nacionais. Juros mais baixos e maior prazo de pagamento aumentaram em 500% a procura pelo Construcard. A linha de crédito especial para materiais de construção da Caixa Econômica, que financiou 15 bilhões de reais nos últimos cinco anos, bateu recorde de contratação no último mês. E foi atendendo as necessidades da população que a Caixa Econômica Federal reduziu os juros e ampliou o prazo para pagar nas compras feitas com o Construcard. Antes, o prazo era de até 60 meses. Agora, quem tem o cartão pode quitar as contas em até 96 meses. E as taxas de juros variam de 1,40% ao mês a 1,85% ao mês. De acordo com o vice-presidente de pessoa física da Caixa, desde o anúncio das novas taxas, em julho deste ano, o volume de novos contratos tem registrado valores recordes. Antes, a média, no primeiro semestre de contratação, era em torno de 5 a 6 milhões de contratação por dia. Depois do programa, ultrapassa 30 milhões, chegando até a 40 milhões por dia a contratação do Construcard. Com dinheiro obtido por meio da linha de crédito, o cliente pode construir, reformar ou até mesmo equipar a casa com móveis planejados, sistema de aquecimento solar e piscina. E as vantagens não são apenas para os clientes. Com a linha de crédito, quem também sai ganhando são as lojas conveniadas. O Construcard é um instrumento muito importante na realização dos nossos negócios. Porque ele oferece para nós, principalmente, liquidez, porque o crédito é feito imediatamente à venda, significa uma venda à vista e ele ajuda no combate à inadimplência. Para ter acesso à linha de crédito, basta ir a uma das agências da Caixa e apresentar documentos pessoais e comprovantes de renda e residência. Com o cartão em mãos, o cliente tem até seis meses para fazer as compras e, neste período, paga somente os juros dos valores utilizados. E começou hoje o pagamento do abono salarial do PIS-PASEP a mais de 21 milhões de trabalhadores. O benefício é no valor de um salário mínimo. Tem direito trabalhadores cadastrados há pelo menos cinco anos com carteira assinada durante pelo menos 30 dias no ano base e que receberam, em média, até dois salários mínimos. Todas as informações estão no site do Ministério do Trabalho e Emprego. 278 mil pessoas se inscreveram para a segunda etapa do Pronatec Copa, que vai qualificar profissionais para trabalharem no Mundial de 2014. Serão 280 turmas em 62 cidades. Nessa segunda fase, os cursos mais procurados foram os de organizador e recepcionista de eventos, recepcionista em meios de hospedagens e agente de informações turísticas e viagens. Já no Pronatec Copa Idiomas, os cursos mais disputados foram os de introdução e o básico para a língua brasileira de sinais. Brasília, Rio de Janeiro e Recife foram as cidades com maior número de inscrições. Administrar o próprio negócio e garantir emprego e renda. São projetos de economia solidária, como cooperativas, bancos comunitários e associações. A repórter Patrícia Scarpin acompanhou algumas dessas iniciativas. Há três meses, José Nilson trabalha num salão, lavando o cabelo dos clientes. Mas ele queria aprender mais. Foi aí que procurou uma cooperativa de capacitação profissional em São Sebastião, a 35 quilômetros de Brasília. Uma vez por semana, o José Nilson sai do trabalho e vem para este curso de cabeleireiro. Com treinamento, ele espera ganhar experiência para abrir o próprio negócio. Eu vi meu irmão trabalhando e achei que seria uma profissão boa para mim. E aí, pretendo abrir o próprio negócio, junto com meu irmão. Valnei é um dos 22 sócios da cooperativa onde José Nilson faz o curso. Ele acredita que com o curso profissionalizante, os alunos não aprendem apenas as técnicas do dia a dia de trabalho, mas também a pensar no futuro. Após o pessoal terminar o curso, eles tanto podem virar um empreendedor individual, como podem continuar sócio na cooperativa. Além de entrar para o próprio mercado de trabalho. Também no Distrito Federal, uma comunidade resolveu criar um projeto de economia solidária que ajudasse no desenvolvimento da população. No Banco da Estrutural, que é administrado por artesãos e comerciantes, os moradores podem trocar notas de real por uma moeda própria, a Conquista, que dá desconto nas compras. Nós trabalhamos com três linhas de crédito aqui, juntamente com a moeda social, que visa que o nosso dinheiro fique aqui dentro da comunidade. O Banco Comunitário atinge aqueles menos favorecidos? Realmente a gente mexe com o ego, mexe com o ego da comunidade. Nos bancos convencionais eu não consigo, mas se eu for no Banco Comunitário explicar para eles a minha situação, a minha história, eu realmente vou conseguir ser ouvido. Até junho deste ano, mais de 30 milhões de reais já foram investidos em projetos deste tipo. O secretário nacional de Economia Solidária, Paul Singer, diz que este dinheiro está sendo aplicado em iniciativas que fazem parte do Plano Brasil Sem Miséria. Nós temos hoje recursos federais, eu diria, bastante abundantes, para trabalhar nos bolsões de miséria e ajudar as pessoas que queiram criar cooperativas. Aí elas precisam de algum dinheiro, capital de giro, eventualmente comprar algum equipamento para começar a trabalhar. E para isso nós temos recursos. A pessoa fica independente, gerar seu próprio emprego, para não ficar dependente do sistema. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Até amanhã. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri